Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese. Toda sexta-feira nós temos o Compondo a Tese. Lembrando, como sempre, isso sempre vem muito bem acompanhado das aberturas de mercado durante a semana, onde eu posso abordar assuntos que são menos relevantes e acabam não chegando aqui. As notícias vinculadas ao que eu falo aqui e os links dos podcasts que eu falo no final, sempre aqui embaixo na descrição. Para começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral. Indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, a gente segue justamente para um Compondo a Tese um pouquinho mais leve. Isso porque a parte que a gente tinha para esticar ali, que é com relação ao Arca Bolsa Fiscal, a gente tem um BEM que está com um link aqui embaixo. Então a gente tem ali as regras do Arca Bolsa Fiscal, está uma matéria da História de Dinheiro justamente explicando regra a regra do que tem ainda de plano do Arca Bolsa Fiscal, isso tudo explicado no BEM, de que a gente ainda tem um texto técnico a ser feito. Na sequência, o Arthur Lira com a parte também que é abordada no BEM falando ali do Arca Bolsa ser um bom começo, mas já comentando ali possíveis alterações no Arca Bolsa e isso tudo é justamente comentado no BEM, que está aí nas notícias logo abaixo. Daqui não vejo o porquê me estender demais com relação ao Arca Bolsa Fiscal, eu vejo como um primeiro passo positivo, mas isso está tudo explicado justamente no BEM, que está aqui embaixo, onde eu desenvolvo ali um pouco mais colocando ponto a ponto. Mas no começo da semana a gente viu o teto do consignado do INSS ser definido, setado ali em 1,97%, bem acima dos 1,77%, se não me engano, que eles tinham anteriormente, justamente considerando a impossibilidade, a inviabilidade de fazer daquela forma, de forma a provar mais uma vez o que a gente fala consistentemente. A diferença entre a viabilidade, entre a vontade de fazer e a viabilidade de fazer. Então o Lupe continua reclamando, se não me engano, mas as coisas são o que elas são, certo? A gente vê aí novamente a prova, mais uma vez cabal, de que a bravata e a retórica combativa não se traduz em grande parte das vezes em efetivação no final. Justamente por isso, grande parte da tranquilidade que a gente tem com o governo versus as questões vinculadas ao mercado. A gente passa para os ativos que não estão no portfólio, está a Pivida vendendo 10 imóveis para a família Pinheiro por 1,2 bi e anunciando potencial falando justamente para tapar os buracos de caixa, de questão de regulamentação e por aí vai da operação. Isso refletiu positivamente no ativo. A Amelius valendo ali 1 real, propondo agrupamento, desdobramento das ações, aqui explicado qual é a sequência das coisas, mas já aprovado aparentemente, se não me engano já foi aprovado essa semana, de modo que vai ter ali grupamento, acho aí um delta, não afeta nada para a operação, mas um delta negativo aí pela abertura de espaço que tem ali, de maior margem de manobra, o centavo passa a ser menos relevante, de modo que você abre espaço ali para uma pressão maior da galera que está vendida. A Time for Fun, a Show 3, desabando depois de perder o Lula para a Luz, então o fato aqui na evolução do preço, o fato aqui é justamente a perda do Lula para Luz, que era um festival ali bem importante para a Time for Fun. E por último aqui a Luísa Trajano, do Magazine Luiza, engrossando ali a voz com relação a tributo das varejistas asiáticas, entrando ali no trenzinho junto com o Lojas Renner, que já vinha falando, se não me engano também a Multilaser já tinha comentado, temos aí congressistas indo ao Lula para comentar isso e por aí vai indo ao Congresso para comentar isso, para pedir isso. Então a gente deve ter aí, a gente vê algum nível de movimento do governo justamente para evitar que a gente passe por essa situação, que a gente continue nessa situação de tributação aí descasada, criando um cenário mais positivo para as operações da China do que para as operações aqui dentro, pura e simplesmente por um descasamento ali, muitas vezes entrando aqui sem tributação alguma. Então é uma competição meio que desleal aí. Passando aos podcasts, a gente tem o Merval Pereira, com o Lula está tendo choque de realidade, basicamente fazendo a leitura dele do momento político que a gente vive agora, achei muito positivo, gosto bastante do Merval Pereira, acho que ele fala, a cabeça dele ali vai numa direção que eu acho bem positiva, bem analítica ali, interessante com relação ao governo, essa matéria aqui é positiva. Está o The Daily com, primeiramente, The Indictment of Donald Trump, que é justamente falando do Donald Trump indiciado agora, essa daqui é uma explicação bem aprofundada, de um jeito bem leve ali, explicando cada ponto ali relevante do que tem no indiciamento do Donald Trump. Na sequência, a gente tem Israel's far-right government backs down, falando da questão do governo de Israel ter voltado atrás na modificação que eles iam fazer no Supremo Tribunal lá, basicamente enfraquecendo o judiciário. Na sequência, o PBS NewsHour falando o Russia-Rest American journalist Evan Gershavski, talvez, on spying charges, basicamente comentando a situação do jornalista do Wall Street Journal que foi preso na Rússia agora, acusado de espionagem, mas basicamente ali muito parecendo uma forma de torcer o braço americano. Aqui, não é interessante só por esse ponto, mas eles comentam vários outros pontos dessa relação Estados Unidos e Rússia, então achei bem interessante o podcast. E aliviando, a gente tem o Planet Money Inside the Bank Run, falando da corrida bancária ali que tivemos no Silicon Valley Bank, mas falando do ponto de vista de quem estava clientes do banco e tal, então é bem interessante ver o ponto de vista deles, do desespero, de como é que eles descobriram, de como é que foi a questão de tentar sacar dinheiro, de como é que vai ser daqui para frente, então assim, muito mais curiosidade de entender como é que foi para quem tinha dinheiro no banco e tal e passar por aquele processo, a galera da startup e por aí vai. Na sequência, Business Daily, com The Business of Returning Treasures, basicamente comentando mais uma vez aquela questão que a gente fala de, eu acho que é bem importante, de devolução de peças de museus, de acervos culturais que na verdade foram originadas de roubo durante guerra, os conflitos, invasões, colonização e justamente o processo de devolução daquilo ali, a atitude que cada governo está tomando de forma diferente, que cada instituição está tomando de forma diferente e a pressão na direção de justamente fazer a devolução, dado que muitas vezes são obras que estão guardadas em lugares que não tem nada a ver com a origem daquela obra e o povo que é dono daquela origem, que é dono daquela cultura, não tem acesso às mesmas, sabe? Porque está, por exemplo, no Luvo. Então, assim, bem interessante. E por último aqui uma notícia, deu da triste, mas vale muito a pena aqui para apresentar para vocês novamente. Tem um podcast que eu amo, que é o Invisibilia, que eu falei aqui, comentei tempos atrás, que inclusive me faz uma pessoa melhor. Aí eles têm aqui o One Less Call Out, que é um áudio ali de dois minutos, mas basicamente falando que eles estão indo para o último episódio, porque a NPR decidiu descontinuar o podcast. É triste, mas eles têm uma série gigantesca da Biblioteca do Invisibilia, muito longa, para quem quiser debruçar aqui. É muito da natureza humana, é muito, muito legal. Vale muito, muito a pena, nada a ver com investimento. Quer dizer, acaba afetando, mas muito mais como altera você como pessoa do que propriamente diretamente a investimento. E por hoje ficamos por aqui. Dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre não estou tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar boa, o seu pera com o maior detalhe. Um grande beijo a todo mundo. Amanhã temos a finalização das análises do quarto trimestre. Então, boa vista, Ambipar e Melnick, para fechar. E aí acabamos as análises do quarto trimestre. A gente, fechando aqui esse mês, a gente já fica no aguardo 20, 25 dias para o início da divulgação do primeiro trimestre de 2023. E durante esse período a gente tem vários BEMs, exploração de outros assuntos e por aí vai, galera. Então, beijo para todo mundo e até amanhã nos vemos com as três análises. Valeu, galera. Beijão.